Oi meus amores, hoje eu vou ensinar uma receita fácil para vocês, mousse de abacate, com só com apenas três ingredientes, o leite condensado, o creme de leite e o abacate. E agora vamos colocar, olha como ele fica, olha que lindo, bem macio. Pronto meus amores, depois de três horas de congelador, o mousse está pronto, lindo, vamos lá. Olha como ele ficou macio, sedoso, só para dar aquele toque final, agora vamos experimentar para ver. Perfeito, lembre de comentar, tá? Um beijo, até a próxima!